Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô aqui curioso e esperançoso Porque hoje eu vim testar uma receita de hidratação Mas diz que é uma hidratação fubá que faz pular pra cima No vídeo da mulher, ela diz que é uma hidratação caseira que salvou o cabelo dela Curou o cabelo da ponta até raiz, de dentro pra fora Assim que fez um revirão do cabelo dela Mas ficou louco de bom fubá do céu Ela mostrou até a foto do cabelo dela Antes tava aparecendo aqueles cabelos de canicalão Depois de uma briga na frente de um barco A parte que não tava mastigada, tava esticada Tava um abuço, assim, acendesse um fóssil no pé que estourava De tão feio que tava o cabelo dela Daí ela começou a fazer todo esse procedimento que nós vamos fazer hoje, agora e daqui a pouco E o cabelo dela ficou bonito, fubá, desse jeito aqui, ó A foto que ela usou pra mostrar o cabelo dela Tava lindo, timino de brilhoso E eu quero que o meu fique desse jeito também Se bem que o dela é liso, né? Ó a situação que tá o meu, fubá do céu Quem olha meio de longe, assim, pensa que tá tendo briga na minha cabeça Que é cada cabelo pra um lado e cada fio por si A hora que eu acordo, meu cabelo tá parecendo uma tiririca do brecho Cês que me vem acordando, que me persegue lá no Instagram Cês vê todo dia a situação que eu acordo E não pode isso, né? Porque a gente já não é o estouro da beleza Ainda ficar com o cabelo num regaço Não tem jeito Mas hoje eu vou testar essa hidratação pra vocês, fubá Que os seis que tem cabelo estourado, arrebentado Que vive mexendo, passando mantimento Chapinha, secador, ferro De passar pra alisar o cabelo Que eu já vi gente passando isso Vai que essa receita seja boa, não é verdade? Antes de testar a receita Eu preciso pedir com a colaboração do seis Olha que chique que eu tô, né? Se inscreva no meu canal Aí não adianta falar chique, fazer uma cara de belingüete dessa Se inscreva, fubá do céu Aí não consigo nem falar Se inscreva, fubá do céu Eu preciso tanto que você se inscreva aqui Pra ajudar o canal a crescer Pra nós ser um canal bem grandão Aí eu espero que você tenha visto a propaganda chata do começo também Lembre que cada vez que você pula É uma conta minha de luz Que é perigoso cortar aqui em casa Não faça feiura, fubá do céu Quem já fez todas essas coisas Aperte o sininho Aperte o joinha também Pra o YouTube saber que você gosta desse tipo de vídeo E mandar pra mais pessoas E trazer mais pessoas pra cá E vamos testar essa hidratação caseira Poderosíssima Agora, fubá Bom, primeiro de tudo Uma notícia boa que eu preciso contar pra vocês É que essa hidratação é própria pra você Que tinha três talões de luz na sua casa Tava devendo, não pagou e cortaram Porque primeiro de tudo Nós vamos ter que lavar o cabelo na água gelada Então não é por causa disso Que cortaram a sua luz Que você não vai ter um cabelo hidratado, né? Fubá do céu Porque ele diz que preocupado é cabelo seco Então já aproveita e hidrate o seu Você pode estar no escuro Mas quem sabe o brilho do seu cabelo Não aparece através da janela, né? Você pode até sair na janela E gritar pra vizinha Tá, querida Cortaram a minha luz E lavou o cabelo, ó Tá entratadíssimo Então eu vou lá lavar o cabelo no tanque Com água gelada e shampoo Pode ser qualquer shampoo, fubá E já venho aqui Espere aí Pronto, fubá Ai, meu Deus Lavei o cabelo naquela água gelada, gelada Que deu um repil Que começava a dar nu Que terminava lá no rego E não tá muito calor hoje Não pra estar lavando com água gelada Se eu pego um costipado aqui Sair tucido que nem cachorro louco na rua A mulher diz que é pra pegar a toalha E fazer assim, fubá E deixar aqui na cabeça Enquanto ela me prepara E é pra tirar a umidade do cabelo Ai, quando eu era criança Eu adorava fazer isso A hora que a mãe saia de casa Acho que toda criança assim Que tem o sangue doce Que nem o meu fazia, né? A gente se sente com o cabelo Ai tô parecendo uma carne Miranda, né? Mas depois da peste Bom, vamos fazer a receita agora Enquanto o cabelo vai tirando a umidade aqui Ai, que prática Eu adorei esse negócio É, deixa eu ver aqui no caderno Ai, vamos colocar, fubá Você pode fazer numa panela Eu vou fazer no canecão Porque é o que tá limpo aqui Pelo menos aqui em casa Ai, vamos colocar Uma cunha de maisena Se o seu cabelo for bem comprido Ou for daquele cabelo Que chupa produto Que tem desses cabelos também, né? Gente pobre é louca Pra ter cabelo que chupa produto, né? Além de não ter dinheiro O cabelo quer mais Então eu vou colocar aqui, ó Uma cunha de maisena Essa maisena vocês que mandaram pra mim, fubá Não vi de abrir nas coisas Eu não lembro qual Vou colocar aqui Era pra mim que tá fazendo um bolinho agora, né? Tô aqui tacando mantimento do cabelo Que esse negócio aqui me sentindo E vamos colocar, fubá 100ml de água Que na sua casa cortaram a luz Mas a água você tem que ter Tanto pra passar no cabelo Agora pra fazer esse negócio, ó Esse aqui vocês também mandaram pra mim Então tem 100ml certinho aqui, ó Então eu vou colocar E agora nós vamos levar Esse daqui Deixa eu dar uma chacoalhada aqui Nós vamos levar no fogo baixo, fubá Baixo que nem meus amigos E vamos deixar lá Até dar uma engrossada Então vamos lá pra cozinha Agora, fubá Você vai pegar esse negócio aqui, ó Ai, tô me sentindo Com esse rabinho aqui, né? A última manga do pé Praticamente o Isadora Regina Vamos colocar aqui, fubá No fogo baixo Vamos mexendo até engrossar A hora que engrossar Eu já mostro pra vocês Pera aí que eu vou jogar Meu rabinho pro outro lado Tô mexendo aqui, fubá Não pode parar, moedinha Tá engrossando, tá virando mingauzão, velho Pronto Ai, já tá bom Vou levar ali pra mostrar pra vocês Pera aí Ó que jeito que ficou, ó Mesma coisa daqueles cremes Do potão de escala, sabe? Do branco Desse jeito Ficou dessa consistência Agora eu vou passar Pra esse outro pote aqui Pra nós não fazer as coisas No canecão Que esse canecão aqui Eu esquento água Nem fazer chá E caso de pobre é assim, né? Não tem vasilha certa Pra coisa certa Bom, deixa eu colocar Esse negócio na água também Meu Deus do céu Porque depois nem com galo cante A gente consegue lavar Agora a mulher falou Que é pra pôr aqui Nesse creminho Que nós fizemos Uma colher de máscara hidratante A coisa mais hidratante Que eu tenho aqui em casa Esse condicionador Que vocês mandaram pra mim também No vídeo de abrindo as coisas Ó, pegar uma colher aqui E eu vou pôr E agora ela falou Que é pra pôr aqui também Uma colher de óleo de argã Pergunte se eu tenho Óleo de argã na minha casa Pergunte se eu sei O que é óleo de argã Pobá do céu Olha, se você sair na rua Perguntando pras pessoas O que é óleo de argã É perigoso a pessoa Vidrar os olhos E pular no cê Achando que você tá ofendendo ela Então eu vou usar O que eu tenho aqui em casa Que é um óleo de coco É um óleo de coco barato Do mais jaguara É Mas é óleo de coco Né fubá A turma tá super usando Óleo de coco na comida No cabelo Na pele A turma faz até simpatia Com óleo de coco Então vou fazer isso daqui também Colocar uma colher E vou colocar aqui Na nossa mistura Que não há de ser nada E vamos mexer agora aqui Fubá Que é pra misturar Os nossos ingredientes Que vão trabalhar junto Pelo benefício Do nosso fio capilar Nossa que eu falei bonito Me sentiu a vendedora Da Avon agora A Avon vende as coisas pra cabelo Eu não sei Mas me senti Vou mexer aqui então Fubá Pronto Já mexi Olha que beleza Mas é o creme mais cheiroso Que eu já fiz aqui Nesse canal Fubá do céu Olha Eu quase não faço as coisas cheirosas Né Geralmente eu vou passando Só coisa de catinga Na cabeça Mas deixa eu tirar aqui A toalha então Que agora já há de ter chupado A umidade Ai me senti sem vida Com a foto da toalha Já tava me sentindo cabeludo E a mulher falou Que agora ele vai passando Cabelo Olha Isso aqui dá pra bastante Viu Agora a mulher falou Que vai passando Aproveitar que tá morninho ainda Porque diz Que o amornar do produto Ajuda a entrar na fibra capilar também Então Deixa eu passar aqui E passando Ela falou que tá passando Mecha por mecha Eu sei que tem um cabelo Difícil de lidar Eu sei que tem um cabelo Seco Estourado Mas assim Pra baixo do ombro Tem que ir pegando Mecha por mecha E passando Porque é pra não sobrar Nenhum fio sem O outro fio Não sinta inveja Daquele fio que foi passado Então tem que passar bem passado Fubá Eu tô passando em tudo aqui Calma que não é só isso No final ainda Tem um pulo do gato Que é um ingrediente Que nós não fizemos aqui ainda Calma aí Fubá Não vá desistir do vídeo já Que o seu cabelo Vai ficar hidratado É o que a mulher disse né Se não ficar depois Vocês façam um escândalo Na frente da casa dela E agora A parte mais importante Que ela disse Que ó Já passei o produto aqui ó Meu cabelo chupou Cabelo de pobre Chupou todo produto E ela disse Que a parte mais importante agora Nossa mas que negócio gostoso Passar no cabelo E o cheiro Hum chega a manteiga derrete Agora ela falou Que é pra fazer uma massagem Porque essa massagem É super importante Também ela disse Que é importante Não passar na raiz Mas como que eu não vou Passar na raiz Tem que ter pior Escorregando aqui Na minha cabeça já É bom que já escorrega Bate a boca e morre né Ó deixa eu fazer a massagem Aqui então Fubá Diz que ela é importantíssima Vai mandando o senhor Um cabelo molinho pra mim Um cabelo que mexe no vento Vai descendo Um cabelo gostoso Um cabelo sedoso Um cabelo brilhoso Um cabelo maravilhoso Um cabelo que presta Um cabelo que a turma elogia Inicial com o cabelo Que a gente acorda E ele já acorda bonito Igual das novelas senhor Nem que seja uma novela mexicana Ai Fubá Já fiz a massagem A mulher diz que é essa massagem Mas você faça mais na sua casa Agora a mulher disse Que é pra gente deixar Uma hora no cabelo Então eu vou deixar ele reagindo Aqui uma hora E vou fazer minhas coisas Ou aproveitar E vou responder comentário De vocês aqui embaixo E daqui uma hora Eu vou orto Pra nós fazer o ingrediente secreto Que é o pulo do gato Espere aí Fubá Pronto Fubá Já passou uma hora Agora a mulher falou Que é pra lavar de novo Com água fria Com esse frio que tá senhor Lavar nós de novo É bom que se você tiver na sua cabeça Algum peonho com gripe Resfriado Custipado É bom que já Acaba de matar E daí pelo menos Você já economiza Num veneno pra peonho Hoje em dia não passa Veneno em peonho A mãe passa veneno na minha cabeça Hoje em dia é xampu pra peonho Mas vou lá lavar a cabeça Então só na água Sem xampu nada Fubá É só enxaguar E já bota aqui pra exterminar Espera aí Pronto Já lavei bem só com água Tirei bem Que demorou um pouco pra sair Ó o cabelo tá molinho Que parece que eu tô passando a mão no algodão Agora só pra terminar Agora aqui o pulo do gato Que a mulher falou Que é esse processo Que é muito importante fazer Que é pra finalizar as coisas Pra tudo dar certo na sua vida Fubá Pro seu cabelo Vamos pegar 4 colhezinhas de água Se você tiver cabelo grande Você faz com a colhezona Então eu peguei aqui 4 colhezinhas 1 2 É água da torneira Viu Não é essas águas chiques não 3 Se fosse água chique Já viu né Já tinha rodado na receita 4 E nós vamos colocar também Uma colhezinha de vinagre de maçã Tem que ser o de maçã Ela disse Se for aquele do mais caro Ela falou que é melhor É lógico né Já viu coisa barata Sem boa Mas eu peguei esse aqui do mais barato mesmo Porque ela falou Se você não tiver do mais caro Pode ser esse também É com aquele que faz um efeito melhor Nossa senhora Eu tô com afta na boca Tá só choro e ranger de dentro Fubá do céu Na hora que eu vi o vinagre Eu lembrei da minha afta E vamos colocar aqui na água também E agora vamos dar uma mexidinha Pra misturar bem E essa aguinha aqui Que nós meximos agora Do vinagre Nós vamos tacar no cabelo Se você tiver um daquele espirrador Você põe dentro do espirrador E espirra no cabelo Se você for que nem eu Que não tem Você pega com o dedo aqui E vai passando assim Aí as feridinhas da cabeça da gente Chega a fringir assim A hora que passa né Por causa do vinagre Pior que tá um cheiro de boca De bela da minha cabeça Agora por causa do vinagre Mas a mulher falou E diz que o cheiro Só fica na hora que passa Hora que secar Vai sair esse cheiro Porque diz que esse vinagre Que nós estamos passando agora Ele vai fechar A escama do cabelo da gente E vai trazer um brilho maravilhoso Bom Eu já passei aqui Eu acho Será que passava um pouco Agora que a gente terminou de passar Fala que terminou Mas tá passando ainda né Que eu sou dente A hora que a gente terminou de passar Ela falou assim Ou você deixa secar naturalmente A luz do vento Ou pode secar com o secador também Como eu quero terminar o vídeo Pra mostrar pra vocês Eu vou secar com o secador aqui Vou dar uma esticada nele também Que meu cabelo não estica faz muito tempo Mas eu vou dar uma esticada Pra vocês poderem ver Se brilhou e ficou molinho Então eu vou pegar o secador aqui Espera aí que eu vou esticar E já mostro pra vocês o resultado final Ela falou Se você tiver um protetor térmico Na sua casa É pra passar Que esse negocinho né Eu pergunto se eu tenho Não tenho Mas eu vou passar assim mesmo O importante é nós ver Como que vai ficar Fubá do céu Olha que brilho que deu Meu cabelo Parece que eu passei nos tramóveis Tá bem brilhante mesmo Ai eu gostei do resultado Vocês gostaram? Olha tá molinho Do jeito que a mulher falou Olha tá espelhado Meu cabelo Olha dá pra ver o reflexo Da inimiga Ai adorei Fubá do céu Ela disse que essa receita Salva o cabelo Rebentado Estourado Judiado E magoado Que é só ir passando Uma ou duas vezes por semana Que logo que você vai ver resultado O meu não tá tão assim Mas pelo menos vocês viram Que dá um vício Dá um brilho Que belezura Fubá do céu Esse eu gostei Não tá cheirando O vinagre de álcool Não Até que saiu Acho que se molhar É só não molhar Mas olha Fubá Faça no seu cabelo Que você vai adorar Eu acho que você vai O meu cabelo funcionou No século 6 Vocês estão vendo Que vocês são testemunha viva Que deu certo Aqui embaixo tem playlist Cheio de as coisas de cabelo Tem olhadinha Fubá Que é perigoso você gostar Tomara que goste Já tá inscrito no canal Fubá Não é justo Tá assistindo até aqui Não tá inscrito ainda Se inscreva Fubá do céu Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assiste um desses dois Que você pode gostar também E eu quero que vocês sorriam Bastante e sorria sempre Porque a minha felicidade É ver você feliz Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau Fubá Até o próximo vídeo